Eu tive câncer em 2013 e foi bem difícil superar porque eu tinha um filho, na época ele estava com 6 meses, então foi bem difícil para mim passar por essa fase. Eu tinha terminado minha faculdade, tinha conseguido as coisas que eu tinha conseguido alcançar alguns objetivos, que sempre foi o que eu quis, sempre foi terminar a faculdade e tinha conseguido. Então, para mim já estava, a vida já estava começando a valer a pena, então eu tive câncer, foi bem difícil, tanto para mim quanto para minha família, passar por essa etapa. Então eu passei por todas aquelas etapas de quem tem câncer, de cirurgia e tal, e consultas e remédios, e consegui superar tudo isso, graças a Deus. Hoje em dia existe sim a cura para o câncer, eu lembro que quando eu fiquei doente, eu acreditava que eu ia morrer, eu tinha certeza disso, e eu lembro que todas as vezes que eu ia para a sala de cirurgia, eu já ia com essa concepção de que eu não ia voltar com vida, que o meu filho ia ser criado pela avó, que ele não ia ter mãe, mas assim, é confiar e ter fé, porque eu tenho convicção hoje de quem me ajudou, quem trouxe a cura para mim foi Deus, então eu tive muita confiança e muita fé nele. Eu acredito que a fé é o princípio de todas as coisas, então é até bíblico isso, né? Quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, muitas coisas acontecem, então eu acredito nisso. Acho que a fé me ajudou muito.